Eu tenho 1% de chance, 99% de fé, que você vai ser minha mulher Vou te fazer a mulher mais feliz Volta para mim, vou te levar café na cama Flores e bombons Vou te fazer a mulher mais feliz Volta para mim, vou te levar café na cama Flores e bombons 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 Flores e bombons